A despeito de não constar expressamente do texto constitucional, a garantia de condições para que as presas permaneçam com seus filhos durante o período de amamentação decorre do princípio da dignidade da pessoa humana. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 5º. Inciso 50º. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de amamentação.